Boa galera pessoal, bem vindos, vamos fazer a gameplay, a demo do Resident Evil 3 Está disponível para o One, para o PS4 e para o PC Pessoal, a gente vai jogar hoje no console e depois eu trago a gameplay no PC, beleza? Infelizmente não contém, como vocês podem ver aqui, o idioma em português, pelo menos os áudios Mas vem a legenda, em português já é muita coisa Pessoal, eu joguei um pouco, então quem ainda não jogou Resident Evil 3 a demo ou pretende jogar Eu aconselho que feche o vídeo, porque a gente vai trazer muitos spoilers dessa demo, beleza? Vamos ver aqui em opções Exibição, área de exibição O ruim de jogar nos consoles é que a gente não consegue alterar de maneira alguma as configurações de vídeo Mas beleza Vamos iniciar aqui O jogo final pode ser diferente dessa demo Realmente eu acho que vai ser diferente mesmo, porque vocês já vão ver Existem alguns cartazes ali no metrô indicando a data de lançamento do jogo Quem já jogou o game, me deixa aí nos comentários o que achou, pessoal E eu particularmente achei a versão PC bem mais bonita e bem mais detalhada Uma visão dele? Ela é um operário de Sousa rural de RPD, Seldas e Descursos e Salmão Sabe? Ela é sobre isso, Valentina? Ela é umazoa coisa, Valentina? É bom conhecê-la, Jill Eu sou o UBCS Anderson, Líder Michael Victor Minha equipe foi enviada para salvá-la Bom pessoal, vou deixar aí também na descrição pra vocês, vou deixar a gameplay do PC nos primeiros 20 minutos, pra vocês tirarem a conclusão de vocês, beleza? Mas eu achei a versão PC um pouco mais limpa, um pouco mais bonita, mesmo não utilizando todos os recursos gráficos. Ó a janela no fundo lá ó, nós vemos algum serrilhado, parece que está rodando, pelo menos no Xbox One, parece que está rodando aí abaixo da qualidade alta. E aí? Tá. E aí? E aí? E aí? É legal, nós todos queremos a mesma coisa. Obrigado, Jill. Bom vamos começar aqui o nosso jogo, a gente vai para o térreo atrás de suprimentos, eu já sei que é por aqui Vamos só esperar o controle reconectar, boa vontade dele, aí reconectou, como eu falei para vocês, o cartaz na parede Vamos lá, o controle fica desconectando cara Vamos ver, agora está na oposição aqui, eu acho que vai Não, não é por aqui o caminho, a gente joga, mas a gente acaba esquecendo, deixa eu trocar de controle Para ver se eu paro de ter o problema da desconexão Agora parece que melhorou, então a gente vai entrar aqui primeiramente pelo trem Vamos sair do outro lado, aqui a gente já encontra a munição e o primeiro manuscrito Mano, achei a versão PC bem melhor, está escuro cara, está escuro demais Vamos ver se a gente aumenta aqui um pouco O brilho para ficar melhor, mesmo assim não Mais um manuscrito, quem quiser ler os manuscritos, pause o vídeo Aqui agora ele vai chamar no rádio Pegar as ervas E eu ainda sinto o jogo escuro galera, vamos aumentar E eu ainda sinto o jogo escuro galera, vamos aumentar Vamos ver se deu uma melhora, melhorou um pouco A sensação que eu tenho é que o game está rodando Abaixo do médium Bom, o negócio é a gente não ter um combate aqui corpo a corpo Para a gente poder guardar a munição Ah, não deu para fugir Não quero de muita conversa não Vou pegar essa caixa aqui Mais pólvora Ah, a gente vai precisar passar pelo beco Para reestabelecer a energia Eu cheguei até a parte da mangueira lá no PC pessoal A gravação parou Aqui ó, a gente vai ter que usar a mangueira aqui Beleza Agora aquela galera ali vai vir para cima Bem mais perto Três coelhinhos com uma paulada só Ótimo Ótimo Vamos descer Uma coisa interessante é a gente já acabar com esses caras aqui ó Eles vão acabar enchendo muito o saco depois Nossa, mano Ruim de mira, hein Ah, isso é muita mentira Ah, isso é muita mentira Mais munição Mais pólvora Aqui é a porta Cozinha Cozinha Aonde tem o baú A gente vai levar o alicate Que aqui na quebrada a gente chama de lábios de mel Por que lábios de mel? Porque ele corta a corrente Não dá Não dá Nos inventários tá cheio Então vamos combinar você Com você Ah, que droga Acabei vacilando e usei Não tem problema Vamos ver quem a gente deixa Não vou deixar ninguém Mais uma ervinha Aquela caixa ali não abre Eu tentei abrir no outro vídeo Como vocês viram Vou tentar sair pela outra porta Não é essa Vamos Vamos Atraí-los Para cá Não é essa e também depois dessa na testa se ficasse vivo e vamos aqui o nosso lábio de mel a gente vai usar esse alicate mais uma vez lá para frente e aqui também tem uma galera aqui a dica ó vamos deixá-los vir pronto churrasquinho de zumbi a granada vai ser muito útil isso aqui não serve por agora na verdade a gente cortou aquela corrente só para pegar uma granada e munição de 12 mano abri aqui a granada sei bem onde eu vou usar ela aqui é onde tem a sala do metrô pegou na veia em dá mais um para garantir né bom vamos aproveitar e vamos utilizar a erva deixa eu levar embora a mangueira aqui dentro tem alguns manuscritos e tem a shotgun eu acho que esse alicate a gente não vai utilizar mais pelo menos eu acho tá então vamos ver se a gente consegue levar a 12 deixa eu ver se dá para descartar eu vou descartar a pólvora ótimo vamos ajustar isso aqui ó já está ajustado ali isso aqui eu vou guardar para depois bom tô com a mangueira com a mangueira na mão mangueira na mão é complicado a gente vai ter que botar vai ter que na verdade restabelecer energia pra poder é claro fazer com que tudo funcione ele nem me viu se ele não me viu não sou eu que vou chamar a atenção dele o caminho mais rápido é por aqui ó o caminho mais rápido é por aqui ó ah que droga cara não tem jeito em aproveitar que ele ficou atordoado aonde que eu uso a mangueira voltando não eu não nossa se ele me pegasse agora eu merecia viu ali não é ali não não puxa não mano ah pegou bye bye vamos ver vamos ver onde é o nosso checkpoint vamos lá eu quero apagar o fogo ali daquele incêndio pra isso eu já pulei vários pedaços quem assistiu a gameplay do pc viu que a gente deu uma boa explorada uma boa vasculhada no cenário e só ficou faltando mesmo a parte do fogo pra poder ir lá habilitar energia vou usar uma tática diferente dessa vez parece que deu certo parece que deu certo não não o controle não para o controle parou cara o controle parou cara incrível não sei qual caminho eu vou não sei qual caminho eu vou não sei qual caminho quase no final em cara ficou muito escuro a versão do console mano esse cara é muito chato velho ah não teve jeito pessoal vou encerrar o vídeo vou treinar mais um pouco quem sabe na próxima aham quem sabe na próxima a gente consegue apagar aquele incêndio lá quem já conseguiu deixa ai nos comentários o que acontece porque aqui tá difícil beleza vou ficando por aqui deixa o like no vídeo compartilha com seus amigos eu não curti a versão console eu prefiro a versão pc e vocês o que vocês acharam tá ai os dois vídeos basta comparar grande abraço valeu fui